Tá sono, filho? Tá sono? Tô com carinho assim pra você ficar com sono Gente, chegamos em casa aqui do almoço, eu e minha mãe E a Pitty, Louise, famosa Cagou na cozinha inteira Mas assim, cagou mesmo Tinha cocô nas paredes Minha mãe tá dizendo exagerada E daí ela que limpou, tá? Ela e minha mãe, no caso, né? Porque a Pitty não ia limpar Deve ter cocô no bilico ainda, mas não achei Gente, acabou de chegar em Ponta Grossa Tá um bolo doido Alô, som? Alô, som? Então, senhores, estamos transferindo a sua ligação Se a linda dessa paixão Nisso é viado O Adenilson é muito gay O Adenilson é viado O Adenilson chupa a rola Adenilson chupa a rola Adenilson chupa a rola Ai, que linda que eu fiquei Olha só, gente, que arraso Vai, gente Que alegria Que alegria Né? Oi, é pra... Balança, balança, balança Balança, balança, balança Essa é a sua testa no microfone Essa é a sua testa no microfone Essa é a sua, linda Me rosquei Quer ir pra boca, mano? Se roscando é na cortina A ponta com ponto bem I can't live If living is without two O Adenilson chupa a rola Adenilson chupa a rola Adenilson chupa a rola